Você mudou de alguns tempos pra cá no sentido de você perceber em você que está diferente em relação à vida, em relação às pessoas, que você está mais triste, está sem ânimo pra nada realmente, desmotivado, muitas vezes pode estar com um choro que vem e você chora por bastante tempo, fica muito triste, se isola da família, de tudo, quer se distanciar das pessoas, da vida, do mundo, sente uma carência, uma dor no peito ou algum outro sintoma, mas que leve você a se sentir triste, com uma tristeza de fundo que invadiu a sua alma e você não sabe porquê e cada vez parece aumentar um pouquinho mais essa tristeza em você? Bom, pode ser que você tenha depressão ou esteja tendo estados depressivos. Hoje o vídeo é sobre depressão, vamos falar sobre a depressão que tem atingido a tantas pessoas e que está abalando realmente, abala as estruturas da vida das pessoas que estão com uma depressão, com estados depressivos e das pessoas que estão ao seu redor, que amam, que querem o bem e como agir quando ver que a pessoa está numa depressão e por mais que as pessoas a motivem a querem ajudá-la, a pessoa não consegue sair do lugar e fica nesse limbo de tristeza, de dor, de sofrimento, como se a vida para ela parou ali e ela quer ficar estacionada, parada ali. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ednaia Rumit, sou terapeuta holística, operadora de mesa radiônica quântica, também instrutora do curso a consciência da prosperidade, o dinheiro é bom e eu gosto. Seja muito bem-vindo ao meu canal, peço para você que não é inscrito que se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas em suas redes sociais, nos seus grupos, isso vai ajudar a mais pessoas. Bom, gente, parece que é chavão a gente ouvir a frase assim, depressão é coisa séria, depressão é uma doença, depressão não tem cura. Dá uma ênfase bem grande à depressão. tornar ela nossa, eu diria assim, gente, vocês podem achar até um pouco irônico o que eu vou falar, né? Mas não, presta atenção, eu já tive depressão, eu sei o que é estar na depressão e tive depressão de tomar remédios e várias situações assim, mas olha só, eu não quero endeusar a depressão, eu não quero colocar a depressão como muito eu vejo num trono, a depressão é coisa séria, a depressão é uma doença, a depressão, a minha depressão, gente, vamos parar de endeusar, de colocar a doença no trono. O que vale frisar, o que vale a gente colocar no trono, o que vale é a gente colocar a cura, é a gente colocar a alegria, a gente endeusar a saúde, o bem-estar, o equilíbrio emocional, a alegria de viver a vida, a felicidade e a realização. Isso sim, a gente tem que frisar e muito, a gente tem que endeusar e colocar no trono. Isso sim é coisa séria, a alegria de se viver, a realização, a felicidade, o bem-estar, gente, coloca no trono, endeusa isso, porque é isso que a gente precisa pra vida, de todas as pessoas. Será que depressão tem cura? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito. Pode ser que pra muitas e muitas pessoas você seja uma pessoa que não acredite que tenha cura. Eu acredito que tudo aquilo que nós conseguimos acreditar é possível desistir, de acontecer. E eu me curei da depressão. Então, eu acreditei nessa cura, né? Que era possível me curar. E eu me curei. Eu larguei os remédios e eu não recomendo que ninguém faça isso, porque os remédios que uma pessoa está tomando, eles estão agindo no sistema cerebral e eles precisam continuar agindo e tem que haver uma forma aí de tomar essa medicação, de também quando é pra parar, parar. Então, assim, eu não faça isso, né? Mas a minha experiência, os remédios estavam me fazendo muito mal há muitos anos atrás, quando eu tomei e eu simplesmente disse, eu não quero mais, eu não vou tomar, me faz mais mal do que bem, era uma troca, troca de remédio e eu não aguentava viver aquilo. A sensação física era horrível, né? Dos efeitos colaterais e mais a tristeza, a própria depressão em si. Que pra cada pessoa ela tem uma forma de atuar, mas o grande lance da depressão é a tristeza, é a tristeza que está ali no fundo, né? A pessoa não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de se arrumar, não tem mais prazer pra nada, não quer construir nada, não quer realizar nada, é um tá bom assim, de qualquer forma tá bom, é um estresse, um choro, né? Então, é muito triste pra quem está vivendo uma depressão, né? Olha só, é muito triste quem está vivendo, né? A gente perceber uma pessoa, ela parece que está sem vida, e sim, quando nós não temos sonhos, quando nós não temos motivos pra levantar, quando nós não temos alegria de viver, não tem, né? A gente se sente como, né? Ali a vida está vivendo no automático, mas não tem a essência, aquela coisa boa de se viver, né? Hoje eu acordei, eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu quero viver, eu quero me realizar, eu quero agradecer, eu quero ver as coisas boas. A pessoa não consegue enxergar nada de bom, uma nuvem negra se apossou dela, né? Então, muitas e muitas pessoas que estão com depressão vivem isso no dia a dia. Mas, como eu disse, eu acredito que existe sim a cura da depressão, que existem caminhos para a cura, e existem estados depressivos. Muitos de nós nos colocamos, muitas vezes estamos nesses estados depressivos. Por que que acontecem esses estados depressivos e a depressão? Por que? Primeiro começa em estados depressivos. De vez em quando a gente se abate nessa fragilidade, nessa tristeza que quer desistir de tudo, que nada mais tem sentido na vida. São estados depressivos. Se esses estados continuam acontecendo frequentemente, se torna uma depressão, depressão crônica, até o momento que a pessoa meio que fica realmente depressiva, tá? Então, a depressão vem porque a pessoa não tem mais prazer de viver, não tem mais alegria, não tem nada que faça de bom. Mas qual é? Sim, esses são os sintomas, as causas, mas qual é a razão de tudo isso? A razão, pela minha história, pela minha experiência, gente, olha só, é porque a gente não deu atenção aos sinais que a vida nos deu, de mudar determinadas coisas. A gente não teve a força necessária pra fazer as mudanças nisso, né? Ai, mas então, o que vai fazer? Nem todo mundo é igual. Exatamente, nem todo mundo é igual. Mas nós estamos aqui pra nos desenvolver, nos aprimorar. Então, toda pessoa consegue, é capaz. Mesmo uma pessoa que está hoje com depressão, consegue entender que tem lampejos nos momentos de depressão, que é uma luz no fim do túnel. Eu me agarrava a essa luz. A cada vez que essa luzinha vinha, e quem está com depressão vai entender. É aquele momento que às vezes é muito rápido, mas que te dá um vigor, uma coisa boa que tu diz, uau, parece que eu tô com vontade de viver, tô com vontade de passar escova no cabelo, tô com vontade de passar um batom, né? É aquele momento que te dá a força pra se agarrar e dizer, tem vida. O que eu podia fazer de bom? O que eu podia crescer? O que eu preciso mudar? O que eu preciso me melhorar? Por que eu estou sofrendo tanto nessa tristeza? Ela tem sentido? O que eu tenho que fazer? Olha, pra entender melhor tudo isso, na época que eu tive depressão, muitos anos atrás, eu trabalhava numa malharia, eu era overloquista. Sabe o que é overloquista? Aquela pessoa que costura na máquina de overloar as blusas de lã de invernos, né? Que elas vêm todas cortadas. A moça do corte, ela corta a parte da frente, a parte de trás, as mangas, manga comprida. E aqui, então, eram juntados aqui em cima, essa parte aqui, os ombros, a gente junta na máquina de overloar, depois junta aqui a manga, aí depois fecha a blusa inteira, né? Então, eu fazia essa parte, deixava a blusa pronta, depois vai pra parte da manga, da gola, das outras partes. Mas quem fechava, eu era uma dessas pessoas que fazia isso, né? E na época eu estava com depressão. Por que que eu estava com depressão? Então, eu lembro uma vez, deixa eu dizer, eu estava costurando e tinha umas caixas grandes que ficavam ali, que a gente ia colocando as blusas dentro, né? Costurava e colocava dentro. E, como eu disse, cada um tem um estado. E chegou um momento que eu me levantei da cadeira e eu fui até a moça da mesa de corte, que cortava os tecidos, as malhas, e eu me debrucei em cima da mesa, assim, chorei, né? Chorei. Por quê? Naquele momento eu me dei conta que eu olhei pra minha caixa e estava cheia de blusas e eu não lembro o que que eu fiz, como eu costurei aquilo. E sei que depois minha chefe foi ver e estavam errados. Deve ter costurado torto, porque ia encosturar bem retinho. Deve ter cortado demais na hora de passar na máquina, porque o overloar ele costura e corta, tá? Então, eu me senti péssima, né? E foram várias vezes assim, né? E aí eu entrava numa crise de choro, eu me sentia mal, sentia que não tinha sentido, nada tinha graça. As pessoas iam na minha casa, minha família, pra tentar me animar e eu pensava que todo mundo vai embora, que que eles estavam rindo. Eu não achava graça de nada, né? E só queria ficar quieta num canto no meu quarto, sem ninguém. Sem nada, e só chorava, né? O choro, ele simplesmente vem, né? E sem sentido. Mas, na verdade, muitas vezes a gente está infeliz, né? Eu estava infeliz com o meu trabalho, por exemplo. Não era aquilo que eu gostava de fazer. Aí eu falava pro esposo, falava pra mãe, falava pra amiga ou pro parente, né? E dizia, ai, mas esse trabalho, isso... A pessoa dizia, ai, graças a Deus, né? Que você tem um trabalho, coisa boa. Nossa, todo mundo trabalhando, você quer fazer o quê, né? Por quê, né? Aí você se fecha, ai, não conseguiu me entender, não conseguiu me ouvir, o que que eu vou fazer? A gente, na verdade, vai buscando as soluções fora, né? Que alguém nos diga, ai, se quer um outro trabalho, vou te ajudar, vamos fazer, vamos atrás, né? Mas cada um tá vivendo e tem uma ideia sobre a sua vida. Então, as pessoas que diziam, ai, de graças a Deus que você tem um trabalho, tava feliz, tava vivendo a vida dela. Tinha uma percepção, uma ideia sobre a vida, que era diferente da minha. Eu não tinha, nem só não tava feliz. Mas eu devia ter buscado mais, né? Depois eu fui buscando, até que cheguei no meu propósito de vida. Como terapeuta, que é aquilo que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, que me sustenta, né? Então, e que faz bem as vidas, né? Então, olha só. Mas eu devia, lá atrás começou esse caminho, né? Só que eu fui com o que os outros disseram. Me deixava influenciar e ficava quieta, abafava isso. A gente vai abafando. Aí tava insatisfeita com algumas relações, com a vivência, com isso e aquilo. E abafando. Falava pra uma amiga, ou pra alguém, um familiar. Ah, mas é assim mesmo e tal. Vai abafando isso. Ah, é assim mesmo, né? Então, você sente que não tem voz, não tem vez. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver. Não, peraí. Aquela pessoa pensa assim, porque é a vida dela. O jeito que eu penso, como é que eu penso? Eu penso que pode ser diferente. Como é que eu posso mudar? Então, às vezes a gente tem que aprender. A gente tem que se desenvolver. A gente tem que dar uma leitura, um livro. Os livros sempre foram pra mim os melhores professores, terapeutas, né? Fazer exercícios, verificar. Como é que eu mudo isso, né? Quando eu cheguei, eu lembro que eu larguei meus remédios. Eu cheguei e disse, vou procurar uma psicóloga. Assim, na época, eu nem buscava nada de terapias, né? Eu disse, vou buscar uma psicóloga. E eu disse pra ela, eu não quero tomar remédios. Eu acredito que se você me ajudar, eu consigo melhorar a minha vida, né? Então, a gente tem que fazer por onde, né? Como que eu me resolvo? Eu não tô feliz com essa área, com essa situação, com isso. Mas as coisas podem ser diferentes. Mas eu não sei como. Então, eu tenho que encontrar as opiniões dos outros. Eu tenho que levar em conta que tá baseado na vida deles, na experiência deles. Mas eu preciso encontrar qual é a minha opinião sobre a minha vida, sobre as minhas experiências, o que que não tá bom, o que que eu preciso mudar, mas eu não sei. Encontrando os caminhos pra melhorar. Pegar esses sinais daquilo que não estou feliz na vida e começar a trabalhar isso. Quando eu começo a fazer isso, eu vou começar a sentir prazer, porque o meu prazer de viver vai estar em superar essas minhas situações no dia a dia, aprendendo, me desenvolvendo, me elaborando. E aí eu vou superando e vejo, nossa, eu superei essa situação. Eu consegui resolver isso. Eu achava que eu não era capaz, mas eu consegui. Então, eu vou conseguir superar essa outra, essa outra, resolver essa outra situação também. Como? Não sei ainda, mas eu vou em busca dos caminhos, me ajudando, me melhorando. Isso me dá prazer, me dá motivos pra acordar, pra buscar, pra crescer, pra viver. Alegria, motivação. Começar a colocar alegria na vida, começar a sentir a gratidão, sair daquilo que não está bom, porque às vezes a gente fica presa. No passado estava bom. Por isso que as pessoas dizem, e é uma frase pronta já, Ah, ninguém aguenta mais ouvir isso sobre depressão, por exemplo. Ah, depressão é excesso de passado, ansiedade, preocupação com o futuro, né? E a gente está vivendo no presente. Mas sim, a depressão, ela remete muito ao passado. A pessoa queria estar no passado, porque lá no passado estava melhor, ela não tinha os problemas, né? E no presente ela está tendo, está infeliz e não sabe mudar, não consegue mudar. Então, ela fica naquela energia, porque no passado era assim. Ou somando as dores também, do passado com o presente. Aí fica difícil. Então, ela tem que pegar aqueles momentos de lucidez que nós temos na depressão e dizer, Eu não estou satisfeita com isso, não estou feliz, como eu vou mudar isso? O que eu penso? O que eu acredito? E como eu posso mudar isso? E começar a trazer alegria no fato de querer mudar, de buscar se autoajudar, né? Então, eu acredito que quando nós conseguimos acreditar, Nossa, a depressão tem cura, ela é uma coisa séria? Sim, ela é uma coisa séria, porque ela leva o corpo também a se adoecer, né? Mas há possibilidade sim da gente reverter esses quadros, né? Fazendo, tendo um acompanhamento, tendo uma ajuda, buscando se ajudar o máximo. Tem como ir revertendo isso sim, né? E aí endeusar, colocar aí como firmes na vida, a alegria, a felicidade, a motivação, a gratidão, o ânimo, a cura, o equilíbrio, a saúde, né? E isso nós conseguimos nos motivando, encontrando esses motivos para resolver essas situações, nos alegrando em ir superando cada situação da nossa vida, buscando caminhos, livros, leituras boas, positivas, ajudas, passos espirituais, apometria, terapias florais que trabalham as emoções, tratamento de reiki, mesa radiônica quântica, coach, tudo o que possa ajudar a se conhecer. Quem eu sou como pessoa? O que que eu estou fazendo aqui nesta vida? A depressão nos motiva, nos instiga a nos conhecer quem eu sou, o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu vou fazer agora, como eu soluciono e resolvo essas situações da minha vida, como eu incluo alegria, felicidade de viver, né? Trabalhar a alegria, o ânimo, a motivação. Sim, é possível, mas nós temos que nos autoajudar sim. Mas eu estou com depressão, não consigo. Eu já estive lá, bem ruim também, e sei que a gente consegue, né? Então, se você está com depressão, tenta ir tirando de você essas ideias, essas informações tão fortes. Eu não consigo, eu não posso, eu tenho medo. Para mim, isso era muito, muito forte. Eu tenho medo, eu não consigo, eu não consigo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu não consigo, eu não consigo, eu tenho medo. Mas eu, hoje, eu abrinco, isso não traz mais força para mim, né? Como era lá antigamente. Então, você tem que começar a se trabalhar, né? Nesses lampejos de luz que vêm para você, escreve aí. Tudo que você pensa, tudo que você sente, vai dizendo, não, se eu começar a incluir outra frase no lugar, eu vou conseguir, né? Não é eu consigo, eu vou conseguir. Eu estou conseguindo a cada dia. Algo que vá te ajudando. Se você começar a assistir vídeos, se você começar a se ajudar mais, né? Começar a incluir alegria. Como é que eu posso ser alegre? Como é que eu posso me sentir alegre? A alegria é o oposto da tristeza, que é da depressão. Então, como eu vou me sentir alegre? Quais são as razões, os motivos que eu vou encontrar durante o meu dia inteiro para ser alegre, para ter a alegria de viver, né? Então, existe um caminho, existe um processo para isso e existe acreditar que é possível trocar, até mesmo as crenças, as ideias, tudo, os sentimentos, para que sim, eu quero me curar, eu posso me curar, é possível me curar e eu vou trilhar este caminho da cura. Muitas e muitas pessoas se curaram de depressão, melhoraram, eu sou uma dessas e ensino, motivo pessoas e trabalho com terapias para que as pessoas possam melhorar desses estados. A depressão também, a pessoa está tão anulada, tão para baixo, que espíritos de baixas vibrações estão ali, ao redor, minando essa pessoa com ideias, com informações, com sentimentos. Então, quanto mais a pessoa se mantém assim, é ruim, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Se ajudar, comece trabalhando o seu campo espiritual em primeiro lugar, né? É muito, muito importante limpar esses obsessores, essa energia que está aí de mal qualificada, negativa, esses sentimentos, eles criam forma, a gente chama de energia de forma, né? Eles ficam ao redor da pessoa, como se fossem várias pessoas de si mesmo. E aí a pessoa não consegue, porque muita energia que está ao seu redor, ela fica mais difícil. Mas por isso que eu digo, existe cura para a depressão? Existe, mas tem que buscar. Então, ah, mas a pessoa não consegue. Aí que está, as pessoas que amam essa pessoa, tem que mostrar o caminho, tem que fazer o esforço, ajudar, provar nessa hora o quanto você ama, e ajudar essas pessoas encaminhando elas para buscarem ajuda. Porque logo ali que vai retirando essas energias, por exemplo, faz uma mesa radiônica, faz o tratamento de reiki de sete dias, usa florais junto. O que acontece? Limpa essas obsessões, essas energias, a pessoa começa a sentir um novo ânimo, uma nova energia. Na época, eu não tinha tudo isso na minha vida, né? Foi bem ali difícil, mas eu consegui. E hoje já tem tudo isso para nos auxiliar. Mesa radiônica, quântica, florais, reiki, o diálogo, a conversa com o terapeuta, as práticas de EFT, que é maravilhosa para limpar tudo isso, desbloquear os meridianos, a energia no corpo físico, tudo, as emoções, né? O oponopono, EFT, né? EFT faster, EFT rápido. Então, tudo isso, junto, nas terapias, eu ensino o cliente a ajudar, a se ajudar, a ir fazendo, a se elaborando, se reconstruindo o seu ser. É a reconstrução de um novo ser, ainda sendo a própria pessoa. E aí, quando vê, a pessoa vai para a vida viver o melhor, com alegria e felicidade. Então, assim, ó, vamos nos ajudar, quem tem depressão, se ajudar, buscar os caminhos para isso, fazer com que a vida flua com mais alegria, com mais vitalidade e felicidade. É possível, tá bom? Encaminha esse vídeo para todas as pessoas que você sente que precisam ouvir, assistir, e que estão buscando melhorias para a sua vida na depressão, tá bom? Realize os atendimentos aqui, eu realizo todos esses atendimentos que eu falei. Então, aqui na descrição do vídeo, entre em contato, tem um link de contato, tem um link de inscrição direto para os atendimentos, para você poder começar a fazer esse seu caminho de cura, de melhoria da sua vida. Tá certo? Um abraço de boas vibrações, fiquem todos muito bem, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Tchau! Tchau.